Salve galerinha, aí tá eu mais uma vez aí mostrando aí um pouco do meu trabalho aí e repassando aí pra vocês aí uma dúvida que chegou no meu canal, no meu Instagram pediram pra mim fazer uma solda aí ascendente no 6013 uma solda aí ó, no eletrodo 6013 aí de 2,5 onde eu tô fazendo aí um processozinho aí, pra mostrar aí pra galera que me pediu né, pra me mostrar e eu tô aí fazendo um trabalho aí pra mostrar como é que dá pra fazer, como fica né, o processo no 6013 e aí vou fazendo um andamento aí, o processo aí, galera que não se inscreveu no canal se inscreve aí, compartilha esse vídeo aí, vamos fortalecer esse canal aí pra que a gente possa tá tirando algumas dúvidas e falando aí um pouco dos conhecimentos que a gente aprende no dia a dia pra que eu possa tá passando aí pra vocês aí um pouco do meu conhecimento e a troca de conhecimento a todos aí e a galera que não se inscreveu no canal, se inscreve lá compartilha esse vídeo aí vamos junto aí pra essa caminhada aí, fortalecer né e só nem agradecer aí a galera que não se inscreveu né se inscreve lá, sei que vocês podem estar se inscrevendo, dando joinha lá compartilha esse vídeo, compartilhando o vídeo aí né e o processo aí ó, um caminho longo né um caminhozinho longo aí pra quem tá com interesse aí de aprender a soldar MIG e TIG o processo eu vou deixar aqui na link do meu na link aqui do meu canal aqui na descrição desse vídeo aqui vocês podem tá indo lá, adquirindo lá um pouco do conhecimento aí no andamento no dia a dia no processo, bacana aí ó e é um tipo de material que é difícil tá segurando o arco de fusão aí né e tem que ter um controle muito bom controle muito bom e uma boa operagem né porque senão ele fica uma escorrendo a força de fusão e você não consegue mais controlar você tem que começar do início ao final pra poder segurar essa força de fusão aí que é um eletrodo muito mole né e ele tem uma pouca aderência no aço onde a gente possa ver aí ó vou fazer uma limpezinha aí pra que vocês possam tá vendo aí ó ele cria um cascalho muito grosso é um cascalho muito grosso mas a solda fica bacaninha aí, bacana mesmo como vocês podem tá vendo aí ó fica um cascalho muito grosso muito duro muito ruim de se tirar né mas a solda fica bacanazinha aí ó não é adequado né eu não indico pra ninguém tá soldando sempre com eletrodo assim, sessenta e treze né vamos trabalhar um pouco vamos procurar usar o processo correto né da maneira correta da maneira correta esse vídeo foi só pra mostrar um pouco aí do meu trabalho aí e da galera me pediu pra eu poder fazer isso aí ó desculpe não ter limpado aí porque a gente tá sem escova rotativa no momento aí só tenho a agradecer aí ó sessenta e treze aí ó como vocês podem tá vendo na câmera aí um valeu, um forte abraço tamo junto pode mandar desafio